Olá, bom dia! Sempre que houver um produto que apresente defeitos, colocando em risco a saúde e a segurança das pessoas, a empresa responsável deve fazer uma campanha de chamamento para que o defeito seja corrigido. Esse procedimento é conhecido como recall e não tem nenhum custo para os consumidores. Hoje, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça vai apresentar um balanço das campanhas de recall realizadas no ano passado. A repórter Luana Karen tem as informações ao vivo. Bom dia, Luana! Bom dia, Daniela e bom dia a todos. A Secretaria Nacional do Consumidor, Juliana Pereira, é quem vai apresentar os dados do balanço de recalls de 2014. A coletiva está prevista para começar em instantes. Enquanto isso, algumas informações para o consumidor. Em caso de ter algum produto alvo de recall, ele deve procurar diretamente o fornecedor ou ir até o local onde está sendo dito no aviso para que seja feita a troca da peça defeituosa. É bom lembrar que essa troca é feita sem custos para o consumidor. E também a recomendação é que o consumidor atenda ao chamado do recall o mais rápido possível, já que o reparo é feito justamente para evitar riscos à saúde e à segurança desse consumidor. Mas enquanto durar o risco que originou o chamado do recall, o consumidor pode exigir a realização do serviço, o reparo da peça defeituosa. Assim, o período do recall só termina quando 100% das peças defeituosas forem corrigidas. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor mantém no site que você vê aí na tela o sistema online de recalls com as campanhas feitas desde 2002. No caso de veículos, desde 2011, o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, mantém no seu site, o site que você também vê aí na tela, os veículos que foram objeto de recall. A coletiva está prevista para começar às 11 da manhã. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista coletiva sobre as campanhas de recall. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto